Uma gestão sustentável a partir da integração social, ambiental e econômica. É o programa PR Sustentável, que pretende incentivar gestores públicos a utilizarem critérios de sustentabilidade nas atividades do dia a dia. O IP, um dos símbolos do Cerrado e de Brasília, foi escolhido no projeto de replantio do Palácio do Planalto. Na área, foram plantadas 300 mudas. A ação faz parte do programa Planalto Sustentável. Também foi criado um poço artesiano, que bombeia a água para irrigar e limpar os jardins do Palácio. Deixa de ser utilizado água potável para esse fim, tudo isso com autorização da DASA. Usa a água não potável para fazer a limpeza nas instalações externas do Palácio do Planalto e da irrigação da sua jardinagem. Ela vem, na verdade, propiciando uma redução de consumo, uma economia na ordem de quase 900 mil por ano. O programa também prevê a contratação de uma empresa para fazer o gerenciamento de resíduos sólidos. A importância do plano de gerenciamento de resíduos sólidos se deve à amplitude dos danos que o descarte incorreto do lixo pode causar para o meio ambiente e a própria saúde humana. Desta forma, o programa de gerenciamento de resíduos sólidos proporcionará uma gestão mais precisa e eficiente dos resíduos gerados e descartados na presidência da República. As lâmpadas de LED, que consomem menos energia e têm durabilidade maior, também vão ser instaladas em todo o Palácio. Esse é um processo gradual, mas aqui neste corredor, que é usado para exposições, por exemplo, ele já foi concluído. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, com isso, a expectativa é reduzir o consumo de energia elétrica e economizar. Para o secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, o programa vai além das ações propostas. Ele vai na consciência coletiva, no trabalho diário de cada servidor, no cuidado, na transformação digital, evitando cada vez mais o uso de papel para impressão. Ele deve ser desenvolvido ao longo do tempo para que, com essas ações, nós procuremos ser cada vez mais sustentáveis no uso e reuso de bens tirados da natureza, como a água e outros itens.